Gente, começando mais um novo vídeo de Rolo Night, apresentado por Nielis Clube. Seja muito bem-vindo. Espero que vocês deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonados, 100%. Vamos aqui para a esquerda, na hidrovia real. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Aqui está, a esquerda tem um banco. Vamos lá por aqui. Embaixo tem um banco. O banco está aqui. Vamos lá por 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 aqui. Vamos lá, vamos lá por aqui, vamos lá por aqui, vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui nos papéis. Vamos lá. 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 Caralho! A vantar! Vantar! Vamos lá. Vou abrir aqui essa porta, depois que eu mato, todo mundo essa porta que abre. Vamos lá por aqui. Eu não sei. 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 Estou dizendo que as florestas fungais estão por perto. E sinto que minha aventura pode ter chegado ao fim. Acho que eu vou dizer que esse mapa está completo. Comprar o mapa da área, sim. Eu não sei. Pim. Não é verdade, quer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Onde eu peguei a larva, né? Vou botar por aqui Gente, continuando Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Eu vou baixando Vamos lá por aqui Por aqui Por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos por aqui... Vamos subir aqui... Vem pra cá... Vamos por aqui... Por aqui... Vamos descer... Vem pra cá... Romas! Vão... 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 Pageli kachomba, pageli kachomba Pageli kachomba Me siga o defensor Olha só, ídolo do rei Nada aqui Aparentemente nada Bom, eu vou botar pra Vou sair do jogo Pra voltar pro banco Vai salvar né Progresso é salvo Aí eu tô voltando aqui pro banco Aqui Gente, continuando Vou descer aqui Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Por aqui Agora Descer aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.